Para tudo, inédito para vocês uma mansão nesse estilo, olha só, são 900 metros quadrados de terreno, triplex, num projeto totalmente, totalmente contemporâneo e moderno, eu estou aqui ó, cara, incrível, eu nunca mostrei um tipo de imóvel desse, posicionamento da piscina, perfeito, a fachada da casa, porra, fora da curva, esse detalhe aqui ó, do laude negativo, isso aqui é um laude negativo, tira aqueles vídeos americanos, tem os famosos aí que fazem, aqui ó, sai foguinho aqui e tal, cara, fora da curva essa casa, lazer, totalmente imponente, com muito espaço, na parte de trás, na parte lateral, completamente integrada, completamente integrada, cozinha, gourmet com a cozinha, os quartos ficam aqui em cima, com vista para a orla da praia, porque aquele vão ali ó, é a orla, nós estamos a 200 metros da orla, do posto 7 da Barra da Tijuca, então nós temos aqui ó, trivial, sauna, a casa tem duas entradas, nós vamos mostrar o subsolo da casa também, são 900 metros de terreno, 1.200 metros quadrados, de área construída, olha o tamanho da bancada, olha o tamanho, revestimento na parede, porto belo, até o teto, olha a qualidade, olha a espessura da marcenaria que já vem na casa, olha a qualidade da cozinha, que já está montada, linda, linda, quando eu falo linda, de alto nível aqui ó, iluminação embaixo do armário, iluminação dentro do armário, com vidro, olha a parte aqui ó, é em vidro, a iluminação lá dentro, aqui ó, com amortecimento, aqui já não é em vidro, já é madeira, aqui já é um cinza, justamente para contemplar a paleta de cores que dá o conforto da casa. casa, agora, olha o tamanho dessa sala, sala maravilhosa, com pé direito duplo ali na frente, olha essa vista aqui, cara, é encantadora, aqui ó, você está contemplando todo o lazer da sua casa, a 200 metros da praia, a casa já vem com esse paredão de madeira, olha só. Algo muito interessante que nós não encontramos, ó, elevador do subsolo até o terceiro pavimento, nós temos aqui uma suíte, que na minha opinião, é uma das maiores suítes térreas que eu já vi, aqui, olha o tamanho, um suítão térreo, o banheiro aqui vai estar com um finalzinho de obra, nós estamos a 3% de acabar a obra, olha o pé direito da sala, ele se preocupou em botar aqui ó, essa parte toda em vidro para dar a claridade à sala, olha lá, nosso corretor está lá dormindo, olha lá, olha só, olha o que nós temos de área livre, incrível, né? Vamos mostrar aqui rapidinho antes de subir, essa fachada aqui ó, porque é incrível, essa aqui é a entrada social da casa e ali é o subsolo, essa entrada aqui ó, olha aqui ó, olha essa entrada, olha que fachada linda, essa parte em cima é toda em brise, que você não tem manutenção com a madeira, né? O material em alumínio, maravilhoso, porque como você está na praia, então muita marizia, chuva, sol, se fosse madeira, você tem que fazer a manutenção aí, periodicamente. Agora vamos lá para o terceiro andar, para vocês verem o de um, mais um diferencial da casa. Aqui nós estamos no sótão, né? No terceiro pavimento da casa, que ele é aqui a escolher você fazer salão de vídeo, salão de jogos, brinquedoteca, uma academia, né? Aqui o vendedor preferiu optar por colocar essa grama sintética aqui fora, tem um pedaço nessa parte e um pedaço naquela parte lá, com a vista para a pedra da gávea, mas quem comprar pode colocar esse vidro aqui mais próximo ali ao final, né? E isso, e ganhar todo esse espaço aqui onde está o verde, e ganhar também toda a parte do verde do lado de cá. Agora, eu sempre falo sobre o que? Vista da pedra da gávea. Isso é incrível, surreal e não tem preço para isso. Agora essa casa tem um outro diferencial, que é, como nós estamos a exatos 200 metros, 300 metros do calçadão da praia da Barra da Tijuca, no posto 7, daqui você vê o mar, você vê os carros passando e nessa direção aqui, inclusive, você vê quem passa lá no calçadão, mas vê literalmente. Tem um quiosque lá e você vê o carro passando e as pessoas passando ali. Então, você pode ter, o que eu digo, o diferencial de uma casa com vista mar. Sem falar que vocês não conseguem sentir, mas a brisa do vento aqui é maravilhosa. Agora nós vamos para a parte do segundo pavimento, que nós temos quatro suítes gigantes e com a porta pivotante até o teto. Olha que maravilha, me acompanha. aqui, primeira suíte, já estamos aqui. Vamos olhar a porta pivotante, olha onde ela vai, até o teto. Todas as portas da casa são nesse estilo pivotante. Esse aqui é o menor quarto, menor quarto, para você ver como ele é gigante. Todas com closet e banheiros com revestimentos de qualidade. elevador e a copa gourmet de auxílio para o segundo pavimento. aqui, olha, mais uma suíte. Aí vocês vão observar aqui que o brise protege do endevassado da casa. Esse brise aqui você fecha ele, né, quando você quiser ou deixa aberto. E aqui nós temos também um maravilhoso closet e o banheiro. Olha o salão de banho, que maravilha. Vou atentar a qualidade do piso, combinando com a paleta de cor, desde lá de baixo. Duas bancadas nesse paredão, nesse paredão não, nessa bancada linda e nanoglass, linda essa bancada branca, hidromassagem para duas pessoas, e o maravilhoso do chão no teto. E o que é incrível é que nessa casa são quatro suítes maravilhosas. Nós estamos na segunda suíte. Aqui é um roupeiro que está fechado ainda para, tem materiais de final de obra. aqui, você consegue fazer uma estação de leitura, ou de um ambiente que você possa definir. Mais uma suíte. Olha aqui. Então aí é o quarto, aqui é o closet, ó. É o que eu digo. Quatro suítes maravilhosas. E o detalhe do revestimento desse banheiro em 3D, olha que lindo. Nós estamos na quinta suíte da casa, quarta suíte do segundo pavimento, olha. Se não tivessem as árvores aqui, você tinha vista para o calçadão e para o mar, de tão próximo que nós estamos. E essa suíte fica com a vista maravilhosa aqui da parte da piscina, a prainha, a parte do laude negativo e a hidro ali. Aqui nós temos o closet e mais um banheiro. E agora, fechando com chave de ouro, nós vamos na dor de muitos compradores. Na verdade, nós vamos em duas dores. Uma é o elevador, o subsolo, para quem gosta de carro, é uma dor. Essa casa consegue juntar um mix de oportunidades, tamanho de terreno, localização na praia, tamanho de área construída, subsolo para mais de oito carros e um elevador do subsolo até o teto, até o terraço. Vamos lá agora, para o menos um. Agora sim, para fechar com chave de ouro, nós temos um maravilhoso subsolo com espaço para mais de oito carros. E o carinho que ele fez, olha, paisagismo no subsolo. Botou um revestimento diferenciado aqui nas paredes, justamente para dar esse aconchego, porque hoje é muito usual as pessoas decorarem o subsolo para brinquedoteca, salão de jogos, fazer até uma outra casa aqui dentro, academia, spa, sala de massagem. Então, tem muitos compradores que estão desconfigurando a cara do subsolo e configurando para ser mais um ambiente da casa, todo fechado e alimentando as imaginações e as necessidades da casa. Nada melhor do que fechar com chave de ouro e mais uma vez dizer para vocês, cara, uma casa estilo americana, uma casa estilo Beverly Hills, uma casa com vários atrativos, inclusive alguns que são incalculáveis, como posicionamento, vista mar e esse projeto que foi todo assertivo. Deixem nos comentários aqui o que vocês acharam da casa. Me falem se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Eu nunca mostrei uma casa dessa no canal. Me sigam lá nas redes sociais e no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau!